...e em outros lugares. E eles parecem ser algum tipo de espaçonave. Mas curtir com o coração. Com energia. E eles parecem ser um tipo de caçada. Então, sou o pai. Eu tenho 49 anos. Isso é Sheep Rock. Isso é Zor. Eu tenho um dia. Não. Isso é um dia. Isso é um dia. A gente tem um dia. A gente tem um dia. Eu tenho 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 um dia. Ele está este. Consolável. Sabe o que era o senhor? Bebida forte. Eu não sou de bebê.